E aí, então eu estudava à noite, durante o dia eu estava lá, e daí à noite eu vinha para o colégio. O que aconteceu? Ali eu conheci depois a minha esposa, a Beatriz, que a conheci no segundo ano, porque ela estudava de manhã. E daí depois do segundo ano, acho que ela conseguiu convencer então a mãe dela para ela estudar à noite. E daí, então, no primeiro dia de aulas, eu conheci a Bea, na época, e como eu sou um homem muito, como é que eu posso te dizer, muito fotográfico, de flecha, bate o flecha aí e deu. Tem a luz! É isso, aí eu conheci ela naquele primeiro dia daquela noite, então assim, conheci, eu a vi que conheci, até conheci ela eu vou mais seis meses. Mas aí eu a vi e estava, poxa, mas que galega bonitinha, né? Era uma galega bem alemã, bronzeada, veio aqui da praia, cabelo loiro, uma galega bronzeadinha e tal, era uma joia, né? Era uma pérola. E aí eu... Mas foi louco, melhor que quando eu fui fazer escola aqui. E daí foi, foi insistindo e tal, alemão era dura na queda, porque a mãe, a mãe vinha trazer no colégio, depois que ela descobriu que eu estava interessado, ela vinha na hora do recreio e vinha depois buscar no final da aula. Queria conhecer o paqueirador. Tem tendência? Assim eram os alemão, na época, tá? Não era como hoje essa liberdade que essa juventude tem aí. Eu sou o também espiaio lá. É? Olha aí, ó. Então, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer os torres, ele também é aquele que ele já chega assim e me fala, ih, tem que ser, é meio complicado. E aí, então, o que aconteceu? Fizemos os três anos, né? Estudamos, quer dizer, eu fiz os três anos ali. Na época era técnico da administração de empresas e ela fazia técnico em contabilidade. Depois, aí vem uma outra fase, que eu comecei depois, ir na faculdade em Joinville. Até então, nessa época, você era CLT. Você trabalhava? Ah, eu trabalhava, sim. Mas o que eu ganhava não dava para pagar o ônibus para a faculdade. Tem um comentário ali para o senhor, parabéns, obrigado por tudo que está fazendo no nosso município. Obrigado, Luciana da Silva. Lu, obrigado, Lu. Obrigado, Lu. Mas aí, só para... Claro. Tu sabe como é que é, né? Uma criança que nunca chupou um sorvete, quando vai chupar, se lambuza tudo, né? Certo? Mais ou menos por aí. E aí, rapaz, de repente, e olha, e a minha sogra, ela acreditava em mim, ela confiava em mim. Meu, é uma pessoa maravilhosa. Minha ex-sogra, meu ex-sogro também. E aí, tem que enfrentar um dia e chega lá e diz, pois, é. E agora... Tô aqui. Deu boi na linha aí, tem boi na linha. Tô aqui, o jaguarão tá aqui. O jaguarão. O jaguarão. O jaguarão chegou. E aí, tá. Daí, então, bom, bom, o que que vamos fazer? Eu sempre fui muito responsável, mas o que que nós vamos fazer agora? Bom, então nós vamos lá para a roça, nós vamos trabalhar na roça e continuar e tal. E naquela época, lá onde nós moramos, que hoje é onde fica a Lunel Beneficiamentos, lá tem a casa da minha mãe, onde eu nasci, me criei, né? Então, aí a minha sogra, né? Minha ex-sogra, Adelaida, dona Adelaida, ela chegou assim, o que? Eu não criei filha para ir morar lá naqueles confins do Judas, lá? O que que tu tá pensando? Não, se tu quiser ir trabalhar lá, tu vai, mas a minha filha não vai sair daqui, não. E eu digo, ah, minha nossa, e agora? Aí veio, na época, a ideia de se vender toalhas e fraldas em quilo, porque a Adelaide estava na Marisol e lá a moda e vendia, vendia muito. E aí, então, nós começamos na garagem da Adelaide vender toalhas e fraldas. E a Beatriz, então, começou também a costurar retalhos, retalhinhos que saem da máquina do corte, fazendo roupinhas infantis. Mas eu, nessa época, eu não era sócio da empresa, né? Então, a... Inclusive, ela se chamava Comércio de Toalhas Lunender Limitada. Lunender, do sobrenome Lunel e Ender. Porque a Beatriz entrou de sócia junto com o pai e a mãe e ela, então, ela fazia, ela cuidava, ela administrava. E sempre trabalhou muito, muito. Até quando nasceu o Daniel, né? Daí, nós casamos dia 12... Ele é mais velho. É, casamos dia 12 de setembro. E dia 4 de fevereiro, o Daniel nasceu. Entendeu? Que legal. Não. A conta, a conta, o caraca está nascendo. A conta não está... Não, não dá, 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 não dá. E a Alemoa, ela, tadinha, na época, ela era muito raquítica, magrinha, né? Então, ela teve muitos problemas de vir, e eu escambar... Bicho do céu, vocês não sabem o que... Olha, a situação... Complicado. Quando o Daniel nasceu, eu chorava no corredor do hospital, pensando como é que um dia eu ia pagar a faculdade de cipiar. Olha só. Tu entendesse? Eu e a Adelaide no corredor, o Daniel estava nascendo, e eu chorando, preocupado como... Tá emocionado? Não, como é que eu vou pagar a faculdade de cipiar? O que é que vai ser esse rapaz? Pra vocês verem, entendesse, assim como que eu quero te falar da questão da responsabilidade. Claro, sim. E aí, assim aconteceu, e aí a Beatriz foi tocando lá e fazendo as coisas, e eu fui tocando a minha vida. Eu continuei lá na roça, depois eu montei um picador de carne, porque daí fazia o quê? Matava porco, galinha, marreco, fazia morcilha, linguiça, vinha vender os queijos e vinha vendendo. Ah, bezerro, o pessoal do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal eram os meus maiores clientes. Ô, louco! É, porque o pessoal mais chique assim chama carne de vitelo, né? Carna de vitelo. Nós chamamos carne de bezerro. Hoje foi mudando os corredores, não tem um corredor diferente. E aí, rapaz, aí eu comprei uma rural velha, e eu ia recolher os bezerros de noite, né? Durante o dia, trabalhava, tocava no pau, e de noite eu ia recolher os bezerros. Ia aqui pra cima, no Rio Cero, Rio da Luz, em tudo quanto é canto do município. Aí eu recolhia sete, oito bezerros, colocava dentro daquela rural, daquela rural, né? E tu sabe como é que é bezerro novo, né? Bezerro novo. Vem cantando. Não, porque tá só no leite, né? Só no leitinho. E eu aqui dirigindo, uma rural a gás, tocada a gás. Aquilo, o platinado começava a estourar, de vez em quando a galera só tem, 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 tem. Ah, meu Deus do céu, não quero entrar. Vai ficar os bezerros aqui, vai ficar com os bezerros aqui. E aí, e aí, e aí, e aí, assim, né? Eu aqui dirigindo a rural e tal, de vez em quando eu só senti, assim, aquele calorzinho que entrava aqui em cima no pescoço. Você tá brincando. E saía. Só aquele, aquele. Soca assoprada. Né? Que bezerro que só toma leite, bezerinho novo, né? E assim era, bicho.